Fala rapaziada, tranquilidade total, eu sou o Pedro Gantle, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma live de Dragon City E hoje vem Onzica, 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 hoje vem rapaziada E eu tô aqui contra o Vini de 10.994 troféus Vamos tá enfrentando ele, porque eu disse pra vocês que no próximo vídeo eu ia trazer esses Onzica pra conta do Pedro Gantle E tô falando que eu quero disputar o Top Mundial novamente Eu peguei Top 15 Mundial nessa arena, mas depois eu deixei cair, eu parei de jogar Mas eu tô de volta, não pra disputar Top Mundial nesse exato momento, porque tá indescritível, não dá pra disputar Top Mundial Top 100 tá com 14 mil troféus, só 3 mil troféus a mais que eu Porém, que a gente vai atrás do nosso recorde, beleza? Gente, vamos lá, vou até enfrentando o Vini Ah, e esse bagulho aqui na minha boca é o frio, tá? Não vou pensar coisa errada, pelo amor de Deus Vambora, meu time é espelhado, crentinho, Robsonzinho, não tem erro aqui, rapaziada Vontade de soluçar, cara, que coisa de maluco Vou aproveitar, vou ativar o som Ih, meu, o jogo tá sem som, rapaziada A primeira batalha vai ter que ser sem som aqui, velho Tô começando o vídeo na maior improvisação do mundo Eu não sei nem o que vai esperar no vídeo de hoje, cara Mas aqui a gente já encontrou um russo Gente, por favor, velho, sem guerra aí Por favor, da Rússia e da Ucrânia Por favor, galera, hashtag Team Paz aqui, entendeu? Não quero conflitos Neste exato momento Aqui é a hashtag Team Paz do Pedro Gantle E espelheto já vai amassar esse russo Pra ficar esperto Calma, o Pedro Gantle emociona que ele tem criado contra a gente Eu não percebi que ele tinha criado contra o meu espelheto Mas tudo bem, não tem problema Vai tá sobrando somente o dracônio Meu espelheto resolve a situação E levamos a primeira batalha pra casa Vambora, rapaziada Que usou 11K 11K Falta uma com 18 troféus Deixa eu aproveitar Eu vou ativar o som do meu jogo enquanto isso Agora sim a gente consegue escutar E encontramos o Carlos Cara, que eu encontro esse Carlos toda partida, velho É engraçado que eu tô no top 2.000 e pouco 1.613 E eu sempre caio contra esse Carlos, cara Ou não Ou talvez seja outro Carlos, né? Porque não existe só um Carlos no mundo Um Carlos é muito vago Na verdade existem milhares de Carlos Milhões de Carlos, né? No planeta Igual o Pedro, mano Quem que inventou de botar meu nome de Pedro, velho? Pô, o nome Pedro é uma padrão, tá ligado? Ih, mané Calma aí Respira Relaxa novinha Tô meio crítico do Tibi Chirley E esse dragão aqui Cês tão vendo esse dragão na tela? Esse Tibi Chirley? É, ele vai vir 3 estrelas Anota a placa aí que hoje ele vem, tá? 10.997 Aqui Nossa, irmão Caraca, que foto é essa, cara? Tem um... O que é isso? É a lataria de um carro? Tentando identificar que foto é essa, mano Os caras botam cada foto aleatória Eu queria botar minha foto aqui Por que minha foto é um fulgor da noite? Eu não sei Pula essa batalha que, pelo amor de Deus Muito fácil eu não quero Dovalin Pô, eu vou pular, cara Eu devia ter ido naquela batalha É o Roberto Pog Vamos lá, Robertão Vamos, tá enfrentando o Robertão Aqui os 11K vem Eu não sei se o meu time vai ficar pior ou melhor A partir do momento em que... Ai, vai dar ruim Eu tenho certeza que vai dar ruim, cara Eu não... Eu sei lá Ai, meu Deus Tomei crítico Calmou, espelhito Faz a boa pra gente Calmou Tá de boa Aqui tá tranquilo Aqui tá tranquilo Eu tenho crítico contra o elemento vento Elemento vento tá tomando crítico pra o que, meu amor? Cara, elemento vento toma crítico... Pô, elemento vento tá tomando crítico pra elemento puro Pô, eu tenho elemento puro no meu time, velho O cretinho faz a boa Elimina o elemento vento Coitado, cara Elemento vento agora tá uma verdadeira porcaria, velho Eu não quero falar nada Olha esse time Não é um time, rapaziada Isso daqui é uma seleção Que time, meu Deus do céu, cara Na moral, eu tô sonhando Alguém me acorda Rodolfinho, Void e cretinho Que time Que seleção, rapaziada É tipo Neymar, Gabigol e Bruno Henrique aqui na frente no ataque Não, mentira, não tem nada a ver, velho Eu não gosto muito do Gabigol Assim, nada contra o Gabigol, tá? Mas já falando também Porque, sei lá, não vou ficar quieto também E dentro do Neymar O Neymar não tá jogando tanto também atualmente, tá ligado? Tá meio triste Ali teria que ser, nesse trio de ataque aqui Podia ser o Benzema Podia ser o Vinícius Júnior Tá jogando bem, né, velho? O Vinícius Júnior Pra sobrar ali, podia ser o quê? Um... Pô, um Messi, né, velho? Messi Sou fã do Messi, velho Foi um Messi incrível Eu e o Cristiano Ronaldo, Pedro Gantel Não, o Cristiano Ronaldo também pode ser, cara Pode ser também Você que sabe, velho Do jeito que você preferir, melhor Cara, esse time vai decorar Agora eu não perco, cara Na moral O vídeo só acaba quando eu perder Porque aqui não existe derrota nesse vídeo, meu querido Fogo mais na cara dele 110 mil de dano Meu Rodolfinho Amassou em 12 vezes Sem juros O nosso oponente A vitória veio pra conta Olha que bacana Nossa, irmão Isso daqui não tá bacana, não? Mano, é logo da Arábia Saudita Aqui, velho Vampiro, pecador, tectônico Ah, cara Mas aqui a gente tem que ir pelo Só pelo entretenimento A gente tem que ir aqui Ah, vai ser duro Vai doer Mas eu vou aguentar Vamos embora, rapaziada E vamos de próxima Mano, tá muito bom Essa arena, velho Essa arena Não posso botar meu Void Porque ele toma crítico pro Rodolfinho O elemento Caos tá dando crítico agora no elemento Alma Eu tenho que tomar cuidado nesse pique Pô, aqui o primeiro já foi de base, né? O Rodolfinho dele já foi de base aqui, hein? Não tem muito que ele possa fazer Presa Parasita Tranquilo Tamo nos conformes Eu devia ter botado o Espelheto, cara Nessa arena Tudo bem, não tem problema Meu Void da crítica Cara, meu time tá muito apelão Meu Deus, cara O que que é isso? Eu literalmente Tô com os meus três dragões favoritos no time Os três dragões que eu mais gosto no Dragon City Eles estão no meu time nesse exato momento O Creitinho eu não gosto Assim, não vou dizer que eu, assim, amo o Creitinho, né? Não sou muito fã do Creitinho Mas o Creitinho tem história O Rodolfinho tem muita história nesse canal E o Void, então, nem se fala Ou seja Nosso time tá histórico nesse exato momento Levamos mais uma pra conta Aqui a gente vai encontrar o Pantoja E aqui não tem erro, né, galera? Pô, eu vou pular só pela internet Eu quero, enfim... Ô, Mão Chuchu, que que é isso, cara? Você tá maluco, mano? Ah, velho, na moral Ah, velho, na moral Aqui é vitória, né, rapaziada? Não tem erro Mano, é sério Eu tô muito feliz com essa arena 11k Meu Deus, meu time tá espetacular Valeu, irmão Você foi amassado sem chance aqui Levamos mais uma batalha pra casa Conseguimos Nossa, vi João Vudu 5 estrelas Pecador 5 estrelas E Titã puro 5 estrelas Pior, sabe o que é? É que eu acho que eu ganho essa batalha, velho O pior é que eu acho que eu ganho essa batalha E eu vou batalhar Eu vou pausar o vídeo Eu volto e eu vou ganhar desse cara Vambora Estou em The World, rapaziada E agora é Pedro Ganckle do México, mano Prometi que eu ia ganhar desse cara E como prometido é cumprido Vambora Que aqui o Pedro Ganckle vai mostrar Como que se ganha uma batalha Eu vou até filmar, cara Eu vou até filmar, vamos lá Vou filmando aqui Vou filmando ali Você vai filmando na telinha do seu celular também Pra ficar bonito na gravação João Chegou o seu momento Pô, vou até tirar uma print dessa batalha Que aqui é batalha Mano, essa vai ser a batalha do entretenimento Mais perigosa que eu vou fazer até uma mãe Tu valeu Vamos de batalha Eu tô sem torre Eu tô sem nada Eu só tenho uma coisa E a mais importante Eu tenho a fé E eu com... Ai, calma, cara Que isso? Eu tenho família, Thanos Pelo amor de Deus Mano, existe um mundo Em que eu ganho esse daqui E eu vou falar pra vocês O porquê que eu acredito nesse mundo Calma Respira Relaxa, novinha Vamos lá Beleza, ele vai dar garra gigante Ele vai tirar metade da minha vida No meio dessa brincadeira Cara, aqui é reza... Mano, ele leva O creitinho, ele é brabo Ah, ele é brabo, rapaziada Pecado do leão Chegando perto de mim Tudo bem, não tem problema Ai, agora deu ruim Agora deu ruim, rapaziada Calma, calma, Pedro Ganckle Vamos mais dar mais um punho de guerra Ele vai dar o pecado do leão de novo Eu não tenho ataque extra Eu não quero dar essa presa parasita E vocês vão entender o porquê Aqui é o creitinho Void White Base, mano Alguém vai ter que morrer nessa batalha Como herói Cretinho, vai ser você, irmão Cretinho, você é um herói Você é um herói Não fique triste Você é o herói da pátria Aqui a gente taca Beleza, tranquilo Chegou o puro voodoo Vai tomar crítico na cara Pra ficar esperto E levamos Calmou que não tá ganho Calma aí que não tá ganho Calma que não tá Mano, não tá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma Meu Deus, cara Não é possível Mano, isso daqui não existe, velho Não existe isso daqui Meu Deus do céu Calma Ganhamos, ganhamos, ganhamos Meu Deus Que coisa arriscada De se fazer, Pedro Ganckle Levamos a batalha pra casa O mais importante Meu Deus, cara Que perigo, mané O que eu fiz agora Foi uma coisa de maluco Simplesmente assim Chegamos no baú 6 Dá a minha aliança Vamos tá coletando essa maravilha 8 milhões de comida Pra conta do Pedro Ganckle Tinha que sobrar, né, velho Não tinha jeito Rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe, né Não preciso nem dizer Aperta aí embaixo Clica no gostei Vamos bater uma meta 1.500 likes nesse vídeo Eu acredito em você, cara Você que tá do outro lado É, você tá me olhando Nesse exato momento Eu sei que você tá me olhando Aproveita Clica aí no like Me ajuda pra bater essa meta Que assim eu vou saber Que vocês querem mais vídeos Batalhando arena No Dragon City Gente, foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Próximo vídeo Eu vou tá batalhando Com esse time de novo Um time sensacional de bacana E é isso, gente Vejo vocês amanhã Próximo vídeo Numa próxima live Beijo na bocheche Tchau